Boa tarde, seu Luiz. Seu Luiz, eu estou gravando aqui seu terreno, viu? Por causa que os meninos já estão terminando. Foi umas três rapazes aqui para deixar derrubado esse seu... esses matos do terreno. Está vendo? Aqui estava muito... Rapaz, de novo, a menina gravou. Vai. Boa tarde, seu Luiz. Está vendo? Está tudo derrubado os matos, viu? Coisou ele e umas três... os três rapazes pegaram e alimparam o seu terreno. Está vendo? Tudo limpinho. Os matos tudo derrubados. Viu? Aí eu vou mandar o pix para o senhor para o senhor depositar o dinheiro. Certo? Está tudo limpo. Tudo derrubado os matos. Está vendo? Ó, ainda estão trabalhando ainda. Vendo? Já estão tudo trabalhando. Falta só um pedacinho de nada para terminar. Ó. Bem pertinho. Aí eu vou mandar o pix para o senhor como falta bem pouquinho para eles terminarem. Viu? Uma boa tarde para o senhor. Tchau.